Fala gente, tudo na paz aí com vocês? Sim, você tá vendo o que que tá no improviso, tá sem luz, deve tá com eco Eu tô com a cara suada, acabei de voltar aqui de jogar bola com o cachorro, isso é ossado na raiz da coisa Mas eu senti de garvalho de jogar essa reflexão aqui pra vocês porque há algum tempo atrás eu postei lá no meu Instagram um vídeo sobre esse negócio todo de Black Friday ou das promoções de mês de novembro, não vou discutir aqui o nome, de onde vem, porque também tem toda essa discussão O que que acontece? Já faz uns dias que eu tava vendo até pessoas amigas minhas que eu amo, que eu admiro fazendo postagens no ativismo mesmo da coisa, falando pra você não engajar na questão do Black Friday porque é só o consumismo e o mercado voraz, o capitalismo e aquela coisa assim, nossa né se você comprar alguma coisa no Black Friday, nossa como você é uma pessoa, oh meu Deus do céu e eu lembrei cara, de uns amigos meus que nessa pandemia passaram puta perrengue tiveram que mudar a forma de negócio deles e assim, pra eles conseguirem tacar comida na mesa da família precisaram empreender, e sim, empreender é uma coisa que demora fazendo seu bolo, vendendo lanche, dando a sua aula de sei lá o que e aí, enfim, eles se salvaram com esse negócio de Black Friday porque assim, falo isso, falo isso, falo isso, já que é pra falar, vamos falar eu acho que a gente tá numa cultura, é claro que tem todas as questões de crise, questão social, econômica eu sei, mas a gente também tá numa cultura que brasileiro é foda pra valorizar as coisas dos outros a gente tá sempre barganhando um descontinho, sempre querendo levar uma vantagem daqui uma vantagem dali, a gente não sabe valorizar direito o trampo das pessoas e aí eu te pergunto, como é que a gente quer ser valorizado depois, mas beleza o que que acontece? quer queira, quer não, esse negócio de você dar um desconto ajuda com que as pessoas se sintam estimuladas a comprar ou, se for a necessidade delas, às vezes elas não tem grana e elas precisam do seu produto, precisam do seu serviço e aquele desconto vai ajudar elas, mas também vai ajudar esses microempreendedores, microempresários enfim, às vezes pessoas que você conhece uma tia sua que vende salgadinho o mercado não é feito só do grande empresário do vale do silício e o cara lá que faz manipulação e hipnotiza a pessoa pra comprar a todo custo, não, tem muita gente boa oferecendo coisa boa e que tá aprendendo e eu vi, a gente que eu conheço que assim, a Black Friday salvou a pessoa porque assim, se o povo não compra direito não valoriza direito, quando você dá um descontinho estimula, compra o produto do cara e ele põe comida na mesa dele ainda mais numa época em que brasileiro tá na fila do açougue pra comprar poço pra fazer sopa esse é o nível de caos da coisa toda então assim, cada um tá se virando da forma que pode e claro que tem a questão apelativa a questão ruim, do gatilismo aquela coisa que é bonita a gente falar e criticar eu sei que tem e total, total mas também tem muita gente inocente gente que tá tentando usar isso pra uma coisa boa gente que tá usando isso em prol da própria família aí o que acontece numa dessa? vai lá, a pessoa fala que comprar no Black Friday é uma coisa ruim, é do mal porque você não deve fazer isso porque é consumismo, capitalismo selvagem e faz você se sentir mal de comprar alguma coisa no Black Friday aí vai lá minha tia que tá vendendo o lanche falando assim, eu vou abaixar o preço ainda que não seja justo comigo eu vou abaixar o preço pra facilitar pras pessoas comprarem isso daqui pra ver se facilita pra pessoa e se traz um benefício pra mim aí você não, você viu a postagem lá você viu que é do mal a Black Friday e você não vai comprar o lanche da minha tia, entendeu? porque você é uma pessoa evoluída é uma pessoa consciente e uma pessoa que não faz isso mas é aquela coisa, né? passou a Black Friday você vai lá e compra, né? e digo mais nem da minha tia você vai comprar lá da grande indústria que é o mais caro e o pior pra sua saúde mas beleza aí tá tudo certo, né? agora minha tia que tá fazendo o lanche dela natural lá e vendendo com desconto é do mal você comprar porque é Black Friday mas beleza, beleza então assim eu não acho isso lá tão legal eu acho que cada caso é um caso tem gente que faz isso pra abusar tem gente que é tem todas as coisas ruins se eu pudesse escolher que o mundo não fosse capitalista desse jeito que não funcionasse assim eu escolheria de outra forma infelizmente é assim infelizmente a gente tem que pagar a conta infelizmente a gente tem que fazer a coisa acontecer tem que fazer criança comer em casa tem que dar comida pra familiar e aí vai enfim se você quer ver a discussão discussão não porque eu não tô discutindo com ninguém ninguém tá discutindo nada você vai lá no meu Instagram se você não me segue já tá na hora de seguir né arroba yuri.ly.ly.ly pronto consegui falar rápido mas vamos pra uma outra coisa que eu quero conversar com vocês aqui que é uma ligação disso tudo porque sempre que eu falo de dinheiro ou dessas questões porque assim quando eu era criança quando eu era pré-adolescente que meus pais pagavam as contas cara dava muito bom sabe eu bancava assim a pessoa de bem que eu falava contra o dinheiro contra os grandes empresários até o momento que eu tive que começar a pagar as minhas próprias contas e ver a realidade que muita gente como a gente vive todos os dias nem todo mundo que tá atrás de dinheiro é a pessoa gananciosa simplesmente a pessoa precisa eu não vou nem dizer sobreviver porque eu não quero alimentar uma crença limitante pra você mas viver com dignidade você tem direito eu tenho direito e cara eu não sintonizo com nenhuma espiritualidade nenhum sistema nenhuma religião nenhum espiritualista nenhum professor nenhuma professora que fala o contrário que olha pra você e fala assim não, se ferrem na terra que aí você vai conseguir um céu legal e é justamente sobre isso que eu quero falar pra vocês porque sempre que eu falo de dinheiro já falo há um bom tempo e sempre venho conversando dando bases históricas falando como que esse discurso de escassez ele foi construído principalmente pra gente que segue certas doutrinas pra alimentar inclusive certos interesses de poder e manipulação afinal afinal de contas meu amigo minha amiga ao mesmo tempo a gente tava lá a religião falando que você tinha que ser pobre, burro feio e desgramado pra virar santo pra ir pro céu dando um monte de discurso em torno disso essa mesma religião que te convencia desse absurdo e fica muito mais fácil te convencer desses absurdos quando você tá num nível baixo de dignidade quando você tá num nível baixo de energia ou seja sem recursos com potencial drenado completamente de cabeça baixa e conformado com as coisas é aí que ela te domina então assim ao mesmo tempo que ela te convencia que isso era o certo ela mesma em troca da sua própria conversão ganhava o dinheiro ganhava a grana que vinha de você pra encher os próprios altares delas de ouro tá? e tem muita mais coisa pra gente falar se a gente quiser então assim sempre que eu abordo isso porque eu sei que a gente precisa ter educação financeira a gente precisa nos acordar em relação a essas coisas pra gente aprender a viver com equilíbrio na terra não adianta a gente viver sem educação sem consciência sem equilíbrio na terra e ficar xingando experiência na terra depois porque é culpa divina não é a gente que não tá sabendo se organizar a gente que não tá sendo educado a gente que não tá sabendo ponderar as coisas com o pé no chão e com equilíbrio pra viver vidas dignas ponto não tô falando dignas respeito equilíbrio harmonia dignas ponto se isso não faz sentido pra você não sei o que eu posso falar pra te convencer aliás acho que nada do que eu fale mas enfim é também uma questão de auto amor de auto respeito e desculpa se eu tô falando meio acelerado é porque eu tava jogando bola eu tô com uma energia legal pra falar isso eu acho que esse tipo de assunto tem que falar numa energia assim pra dar uma chacoalhada então eu vou continuar porque eu tô gostando dessa parada aqui então é o seguinte já falei muito sobre isso e sempre que eu falo e não é diferente de ter falado lá no Instagram sempre vem alguém ruminando vomitando o discurso vigente de algum sistema doutrinário religioso e pra querer parecer que é santo que é evoluído que é desprendido que é humildão que é caritão sei lá o que vai lá e fala como eu falava quando era adolescente falava não mas eu não quero saber disso porque o dinheiro é desde o céu como se a gente não tivesse que pagar conta né ou hipocrisia do caramba mas beleza acontece que dois dos grandes maiores tabus do campo religioso seja ele qual for é sexo e dinheiro enquanto a gente não se resolver com essas coisas a religião no sentido majoritário vai continuar sendo puta hipócrita como a gente já tá cansado de saber que é tá a religião não nós tá o nosso aproveitamento desses ensinamentos todos se a gente não atingir harmonia maturidade adultice em cima disso e continuar a tratar enfim de qualquer forma ah enfim acho que você entendeu o que que acontece acontece que é o seguinte sempre tem que parar e explicar pra pessoa e eu tô cansado de fazer isso já tem vídeo aqui tem vídeo que nem é meu vídeo de outras pessoas explicando toda a contextualização de onde que surgiu aquelas coisas de lá não juntai os seus tesouros na terra juntais no céu claro que você tem que juntar o tesouro no céu mas porque isso implica que você tem que ser miserável na terra afinal se você junta o tesouro que tá no céu eis que o reino do céu está dentro de vós você concorda que aquilo começa a se expandir através de você você começa a entrar em ressonância com aquela abundância Deus é abundância se falar o que é o contrário é porque não conhecerem Deus tá então é o seguinte porque que juntar dinheiro no céu significa que você tem que ter uma vida de opressão na terra e eu não concordo com isso e acho que Deus e acho que o céu acho que tudo isso também não quer que você se ferre eu não quero que o meu cachorro se ferre porque que Deus vai querer que você tenha uma vida indigna e de falta isso não é legal isso tem a ver com as questões sociais nossas por isso que eu acho que espiritualidade pra valer não é uma espiritualidade que ela se isenta das questões sociais ambientais educacionais etc mas ao mesmo tempo que tem a ver com uma questão social também é uma questão ideológica porque não adianta você tentar resolver também a contrapartida social e ao mesmo tempo que ideologicamente filosoficamente no sentido de paradigma você continua a fazer as pessoas acreditar que elas não podem ter uma vida digna aqui na terra tá ah porque o rico não entra no reino dos céus tudo isso tem contextualização ah porque a a passar na agulha o camelo passar na agulha cara tudo isso é simbólico isso aí tinha a ver com outra coisa não é literal se você não entende esse contexto é muito fácil o pessoal manipular isso pra te convencer de que você não pode ter uma vida de boa e equilibrada aqui na terra Jesus ali no fundo não era um cara que queria o teu mal aqui Jesus quando viu os amigos dele passando perrengue porque eles estavam lá o dia inteiro no lago querendo pescar e conseguiram um puto de um peixe o que que Jesus faz ele chega pros caras e fala assim não vamos lá pro deserto meditar na caverna e viver de prana que tá tudo certo não o que que Cristo faz ó joga a rede ali confia em mim ah cara a gente já ficou aqui o dia inteiro porque assim não era um bando de preguiçoso não era um bando de preguiçoso de vagabundo tá igual você igual você você não é uma pessoa preguiçosa mas você sabe que às vezes você sai pra caça e a caça não vem que você tá fazendo você tá dando o seu melhor aquela coisa e parece que não vai o que que Cristo faz o que que Cristo joga a rede ali ele sabe que são trabalhadores são pais de família gente engajada na coisa e que não conseguiram joga a rede ali tá bom vai lá joga a rede o que que acontece fartura abundância abastança ele pega o pão e multiplica ele não pega o pão e faz sumir entendeu entendeu ele vai na festa e faz o seu primeiro milagre na festa ele não faz o primeiro milagre dele numa cama de faquir ali no meio do ascetismo ele faz numa festa o que que ele faz ele transforma a água no que num vinho e é vinho ruim provavelmente não cara é made in Jesus made in Jesus você acha que vai ser um vinho ruim é festa é alegria ele se preocupa né então assim muitas vezes deturpam isso e sem falar nas deturpações e manipulações das traduções dessas histórias todas que também são tendenciosas mas enfim deturpam todo o contexto pra fazer a pessoa acreditar que ela tem que ser pobre pra ser santa e aquela coisa toda olha eu eu acho que o papel da religião não é fazer a pessoa ficar conformada com a pobreza com a falta com a opressão o papel da ideologia espiritual é fazer a pessoa ficar indignada com a pobreza porque nós não somos dignos disso pra você viver uma vida digna na terra você merece ter o básico pra tudo e o ponto que eu quero chegar pra vocês é o seguinte eu tô cansado de ver gente que fica nesse papinho bonito e depois vai lá posta foto olha como que eu sou caridoso tá a pessoa aqui no sinaleiro tô dando aqui as coisas pra pessoa como que eu sou caridoso cara é lindo espero que você continue fazer isso espero que se você não faz que você comece a fazer isso porque isso é lindo isso é importante a gente tem que dar as mãos tem que ser fraternidade e we are the world we are the children se maraquete o leste a given que eu não sei o resto desse refrão mas eu acho que você tem que fazer isso porque alguém tá sendo ajudado nessa história tá você tá levando o pão mas eu acredito que a ajuda pode ser muito melhor e que não basta apenas você dar o pão se a mesma ideologia que te empurra pra dar o pão é a mesma ideologia que alimenta um paradigma que faz aquela mesma pessoa acreditar que fica a miséria da pessoa e não tô falando que ela tá ali necessariamente por causa da ideologia necessariamente por... não o que eu tô falando é que tem muita gente na merda e que se conformem tá na merda porque eu vi o padre o pastor o médium palestrante falar que não esse mundo é passageiro você não leva nada daqui e foda-se tudo viva na merda e só reza que tá tudo certo não você quer realmente ver a pessoa com o pão na mão? então vamos dar a base pra isso para de olhar pra pessoa e falar que ela não pode ter dignidade aqui na terra que ela tem que renunciar a tudo que ela tem que ser cara se isso faz sentido pra você aleluia ótimo para você banca isso mas esse discurso ele é pernicioso porque ele faz mal pra muita gente eu já vi por isso que eu falo isso me sentindo até na autoridade gente que tava progredindo na vida tava fazendo a coisa acontecer com honestidade com respeito participando de sistemas de educação financeira se organizando na vida aí vai lá o líder religioso enfia na cabeça dela que não você não pode fazer isso porque você não pode buscar ter pra você porque você tem que se lascar quanto mais sofrida a caridade melhor e aquela coisa toda aquela coisa toda e a pessoa faz a cabeça dela diante dessas crenças limitantes e aí é ela ali pedindo pão depois eu conheço gente há pouco tempo atrás que caiu numa dessas que tava progredindo e tal aí voltou a insuflar essa ideologia nela aí uma parente ficou doente e aí o que acontece? nada não acontece nada porque não tem dinheiro pra ajudar não tem dinheiro pra isso não tem dinheiro pra aquilo então a pobreza não é pra gente se conformar pra gente ficar indignado porque é uma questão de dignidade humana não tô falando que é pra você virar ganancioso e buscar ter sei lá construir um prédio de Dubai aí no seu condomínio não é isso mas é viver com dignidade você não quer que as pessoas que você ama vivam com dignidade você não quer que a sua família tenha dignidade que ela tenha o melhor que ela tenha no sentido assim de comer de vestir de dormir de morar gente isso não é pra ser sinônimo de luxo isso é pra ser sinônimo de mínimo de básico é que a gente nivela a nossa sociedade a nossa mentalidade muito lá embaixo e normaliza isso e normatiza isso e acha que é assim mesmo acha que a gente tem que viver na merda acha que a gente tem que viver com medo na rua de inseguro porque a qualquer momento alguém pode te abordar que a gente não pode cara que que é isso que a gente tá criando porra em nome do que? ah mas aqui é um plano de provas e expiações porra para com isso tudo bem é mas o que que a gente tá fazendo diante disso qual que é a nossa responsabilidade diante disso não é que ah aqui é um mundo de provas e expiações pronto vamos aceitar toda a merda e acabou não opa peraí o que que a gente pode fazer tá vai ficar aí até quando dizendo amém pra essas injustiças são injustiças o reino de Deus é um reino de justiça o reino de Deus é um reino de abundância é um paradigma de abundância onde cada um ganha todo mundo pode ganhar quanto mais você ganha mas todo mundo pode ganhar o ser humano na sua ignorância que é um sujeito mesquinho que é uma espécie mesquinha que quer ficar tirando vantagem dos outros dando calote nos outros só ganhar pra si quando a gente parar com isso quando a gente parar com isso a gente prospera coletivamente que é o nosso estado de direito natural e quando eu crio e alimento uma ideologia que fala que você tem que tá na merda pra você conseguir algo bom depois engraçado né você tem que tá na merda pra ter abundância depois peraí por que que você não pode ter abundância aqui por que que aqui tá separado do plano espiritual aqui também não é expressão de Deus aqui também não é parte do paraíso ou será que é a gente que não tá honrando e sintonizando alimentando isso aqui então assim quando a gente fala isso ó você tem que tem que ser tem que viver na miséria pra ser santo e me dar o seu dízimo enquanto eu enriqueço essa riqueza também tá só pra mim tá a ideologia a palavra são instrumentos poderosos poderosos então assim não tô falando pra você ir pro extremo e não é só no dinheiro qualquer coisa na vida em extremo em excesso gera desequilíbrio até religião até tudo até você ficar se doando no extremo e não cuidar de você e não cuidar de quem tá à sua volta e achar que é só ó vou salvar o mundo não as coisas precisam de equilíbrio as coisas precisam de bom senso até pra que elas rendam mais até que elas acondeçam de uma forma melhor e beneficiem melhor ainda você e os outros e o meio porque todo mundo tem que ganhar então assim eu fico pensando assim seriamente eu vejo lá a pessoa ó que como eu sou caridosa que eu vou ajudar a pessoa que não tem pão mas pô se você não tá preocupado em chegar pro cara que não tem pão e torcer pra que um dia ele tenha a própria padaria né aí tem uma coisa errada se você olha pra pessoa que não tem o pão dá o pão pra ela mas você chega pra ela e fala assim não é isso aí mesmo é Deus vai querer o seu bem por causa disso não Deus tá querendo o bem da pessoa agora o que a gente fala pra ela influencia ela tá num estado de vulnerabilidade você chega pra ela e fala assim não é isso aí e tal quando você morrer você não leva nada desse mundo lorota lorota não sei que você seja um herdeiro ganhou na loteria mas se aquilo que você tem aqui no mundo você conquistou por causa da sua mentalidade por causa dos seus paradigmas por causa dos seus valores por causa da sua honestidade por causa do seu trabalho por causa da sua inteligência você manifesta isso depois em qualquer nível da existência que você for morar cara você leva isso com você porque isso não tá fora tá dentro o paradigma de abundância ele acontece dentro de nós e se expressa como um transbordamento disso é isso que a gente tem que falar pras pessoas não que elas tem que tá na merda pra Deus gostar delas a gente tem que falar pras pessoas que Deus gosta delas independente da merda que o ser humano na sua ignorância resolveu criar nesse planeta e a nossa responsabilidade é pular fora desse povo que faz as pessoas acreditarem nisso e alimentar uma outra realidade ah você não quer você quer continuar o azar o seu vai lá tenha sua turma mas agora eu aposto que tem muita gente inclusive eu acredito que ele tá junto que pensa numa humanidade que ela é digna porque Deus quer o melhor de todo mundo mas Deus precisa também do nosso livre-arbítrio da nossa inteligência alinhada ao amor causal dele pra que isso possa se manifestar na humanidade ele quer o melhor pros filhos dele não quer miséria pra ninguém então não adianta só dar o pão e alimentar a ideologia de que a pessoa tá de que Deus quer que a pessoa esteja naquele jeito e por isso ela vai pro céu não o céu é aqui se você vai pra lua e olha pro céu o que vai estar no céu a terra tá bom se a gente ganhou o paraíso e não soube valorizar azar o nosso o nosso trabalho aqui é saber valorizar respeitar essa terra respeitar essa vida e criar dignidade criar equilíbrio criar condições se importar não apenas num mecanismo de ação social mas também ideológica paradigmática porque se tem uma coisa que tem poder nesse mundo é a palavra então que a palavra chegue pra você de que Deus quer o melhor pra você quer dignidade pra você Deus quer olhar no lago da sua vida e falar joga a rede ali porque eu sei o que você tá fazendo eu sei o que você tá lutando o quanto você tá lutando e eu sei o que você merece porque você é filho meu você é filha minha você é da minha parte não é da parte da miséria do mundo porque a miséria só existe na ignorância muita abundância pra todo mundo e que a gente possa dormir na certeza de que Deus nos ama e quem ama cuida provê sustenta mas é aquilo que o mago Merlin diz Deus só é capaz de fazer aquilo na sua vida aquilo que você admite que ele é capaz de fazer na sua vida sabe por quê? não é porque ele não é onipotente é porque ele respeita o seu livre-arbítrio e se alguém pôs na sua cabeça que Deus não quer que você viva tranquilo e dignamente aqui é como se você estivesse usando o seu livre-arbítrio pra falar pra ele pai eu acho que você não quer isso pra mim ele olha pra você e fala ok espero que daqui a pouco você mude de ideia ou que você assista o canal aí de um moleque que tava jogando futebol e vai fazer um vídeo de espiritualidade com um buné suado num lugar sem luz e sem nada pra que quem sabe não caia uma ficha aí dentro tá bom? afinal não tem nada mais ambicioso nessa vida do que Deus beijo na alma fica na paz brilha sua luz e receba um abraço do tamanho do sol use sua abundância taca o dedo aí também no botão de like se você curtiu não vai cair seu dedo e se inscreva aqui no canal e passe pra alguém também que precise ouvir enfim se você tiver também esse ímpeto de compartilhar de transbordar e de fazer algo bom que você passou chegar até alguém também essa é a essência da coisa a mensagem do amor é de consolo e esperança não de conformismo e limitação a mensagem não é de que você está destinado a ter uma vida ruim mas de que mesmo que esteja ruim no momento a promessa é de plenitude o pão vai alimentar por um dia mas um pensamento pode alimentar pela vida toda não adianta suprir o corpo e oprimir a alma precisamos dar os dois para alimentar o corpo e nutrir o espírito e aproveitando o ensejo hoje é dia do que? de Black Friday? não de Atma Friday então vem com a gente aqui entendeu? que ó olha só o que a gente tem 40% de desconto no curso de chakras vem mais vem mais aqui o clássico 70% de desconto no curso de meditação Auen dos Druidas na pandemia tem esse aqui 30% de meditação para criança 30% de meditação não 30% no de meditação para crianças ensine na sua própria casa 30% nas meditações guiadas para crianças e o que mais o que mais o que mais o dera dimensões energéticas das relações afetivas por vintão então aproveita eu vou deixar o link aqui embaixo corre 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 lá que vai acabar será que ficou bom? será que o potine do Shoptime ia gostar dessa minha propaganda? eu vou deixar o link eu vou deixar o link para a próxima eu vou deixar o link